O grave acidente foi por volta da meia-noite desta sexta-feira no centro de Pato Branco, na Avenida Tupi, esquina com a rua Itabira. A violenta colisão deixou duas pessoas gravemente feridas. As vítimas foram atendidas por equipes socorristas do SAMU e o Corpo de Bombeiros. As imagens registradas na manhã desta sexta-feira ainda mostram os vestígios do grave acidente. Com a violência do impacto, um dos veículos foi parar em cima da calçada, quase invadindo o estabelecimento comercial na esquina. Segundo o sargento Assis do Corpo de Bombeiros, a dinâmica encontrada pelas equipes socorristas no local do acidente foi grave. Foram chamadas duas ambulâncias para o local, tanto uma do SAMU com o médico e a nossa. Logo depois também nos acionaram com o caminhão, porque tinha derramamento de órgãos sobre a pista. E tínhamos que fazer a limpeza. Então, quando eu estava no caminhão, quando chegamos lá, encontramos duas vítimas já dentro das ambulâncias. Duas vítimas em estado grave, que estavam no veículo Gol. E, de pronto, o médico do SAMU conseguiu acesso a eles e estabilizar a vítima, nos deslocando até a policlínica com essas duas vítimas. Na manhã desta sexta-feira, nós voltamos aqui ao local do acidente, a esquina das ruas Itabira, com a Avenida Tupi. Aqui nós temos ainda, na pista, o pó químico dos extintores que foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Nós temos com exclusividade um vídeo de câmaras de segurança que mostram o veículo Gol se deslocando pela Avenida Tupi e o veículo Voyage subindo pela Itabira, quando a violenta colisão acontece. As imagens das câmaras de segurança mostram o momento em que o Gol se deslocava pela Avenida Tupi, corta à frente do Voyage, que subia pela Itabira. Os dois homens feridos gravemente estavam no veículo Gol. O motorista do Voyage, um senhor de idade avançada, sofreu ferimentos leves.